Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, uma nossa uma quarta-feira mega animada por aqui, hein, gente, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barraca do Ilinha está doidona, está, gente do céu, o que que aconteceu? O Ilinha caiu da cama, bateu a cabeça, caiu da cama, bateu a cabeça e colocou quase a loja inteira em promoção, gente, não é normal, não, não é normal isso, não? Bora lá, gente, vamos ver quem está com a gente aqui, ó, é, Rayane aqui com a gente, a Ana, a Fabi, a Duda, as Joias Dona, é, Dona Lu, a Poliana, vamos lá, meu povo, vamos lá. Meus amores, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão apertar o coraçãozinho aí pra avisar o povo de que a gente está ao vivo, que nós estamos ao vivo agora. Aguardando o meu oitavo pedido, comprei, meninas, aí sim, hein, gente, aí sim, muito obrigada pela parceria. Vamos lá, obrigada, Cris, eu vou fixar aqui o comentário. Pessoal, eu estou mega atrasada, mega atrasada, o horário de começar a live é às 13h30, mas, gente, não me, está tão, tanta coisa, tudo aconteceu, blá, 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 que eu me atrasei, me atrasei, peço-me muitas desculpas pra vocês por conta do atraso. A live de hoje, o que nós vamos falar na live de hoje? Pessoal, a live de hoje, eu até tinha itens pra lançar, mas eu falei, vamos aguentar o coração aí, essa angústia de todo dia querer lançar, tudo de lançar, não, hoje vamos sair com uma mega promoção, então nós estamos iniciando hoje a queima de estoque de inverno aqui da Barraca do Ilinha, tá bom? Então, pra vocês terem ideia aí, toda a nossa produção, todo o nosso planejamento, ele já está sendo trabalhado para o verão. E nós não iremos mais fabricar inverno, tá bom? Por esse ano, né? Então, esse ano nós não teremos mais inverno sendo fabricado. Então, pessoal, aproveite a oportunidade de garantir peças de inverno ainda, né? Nós sabemos que para o povo pessoal do varejo, ainda se vende inverno esse mês todo, ainda se vende inverno em agosto, né? Agora, pra gente que vende atacado, já estamos no fim, já estamos no fim, já estamos aí querendo fazer verão, né? Tá? Então, gente, seguinte, vou dar uma geral pra vocês aqui. Nós temos disponíveis hoje mais de 90 itens em promoção. Não dá pra eu mostrar tudo pra vocês, porque imaginem vocês eu mostrar 90 produtos diferentes aqui em uma live. Até dá, tinha que começar essa live bem cedo, né, gente? Bem cedo, tá? Então, não vou conseguir mostrar 90 produtos pra vocês que estão em promoção, mas eu peguei aqui, fiz uma apanhadinha aqui, peguei algumas coisas pra eu mostrar pra vocês. Tem itens que nós temos pouco em estoque. Então, quanto antes você garantir, você vai conseguir pegar as peças. E tem itens, aliás, que já esgotou, que nem as lags. As lags, saindo R$19,99, já tá quase tudo esgotada. Quase tudo esgotada. Então, tem que dar uma corridinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma pergunta aqui? Tá lá, quando vai ter reposição dos coletes? Leia, colete em risca de giz curtinho já deve estar pra próxima semana. Colete liso, aquele maxi colete, deve chegar... Hoje é que dia? Hoje é dia 10? Deve chegar lá para o dia... Depois do dia 20, dia 25, mais ou menos, deve chegar a maxi colete, tá? Mas também já chega em cores já de... Cores novas, tá, gente? Já na pegada da nova estação. Tá bom? É. Deve ser calça, lãzinha, amiga. Não vai ter reposição? Ana, calça, lãzinha vai ter reposição, sim. Porque já está quase pronto. Tá bom? Então, poucos os itens que teremos reposição, que são os que já estão quase prontos, né? Que é a calça de lãzinha, os coletes, é... Que mais? Tem um vestido que é em anarruga, manga longa, também que vai chegar mais um pouco. Mas são poucas as peças, tá bom? Dessas que é de outono e inverno. Aí já começa todo o trabalho mesmo para o verão, tá bom? E, gente, não se preocupem com essa questão do verão, porque nós iremos entrar no... Eu sempre faço um processo, né? Eu sempre vou entrando para uma... Antes de trazer o verão de verdade, aquela coisa muito, muito verãozão, eu começo a trazer peças atemporais. Então, vocês têm aí pelo menos um mês, dois meses para trabalhar com peças atemporais. E depois, a gente de fato entra no verão, tá bom? Então, bora lá, né, gente? Bora lá, meu povo. Pois é, ó, vamos começar... Ah, não comecei, esqueci de dar as informações básicas. As informações básicas aqui para vocês poderem saber. Para quem é novo por aqui, muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Tata aqui da Barraca do Ilinha. É... Aqui na Barraca do Ilinha, nós somos fabricantes de moda popular feminina. Você sempre vai encontrar a melhor relação custo-benefício. Lembrando que somos fabricantes, vendemos atacado. A nossa compra mínima é de 250 reais. Tanto pelo nosso site, fixado aqui embaixo, ó, www.barracadoilinha.com.br Como também pelos nossos vendedores de WhatsApp. Pode entrar em contato, falar com os nossos vendedores. Nós temos a Cris, temos a Luana, vendedora aqui da Barraca do Ilinha. Temos a Daiane, que atende em pós-venda. Em pós-venda, então, pode conversar com a Daiane. Se precisar, se quiser fazer o pedido com ela, também pode. Tá certo? Não sei os números de decor. Para você falar no WhatsApp, gente, lá no Stabil, né? Na hora que você entra no Instagram, tem lá os dizeres. Tem uma frasezinha em azul. Você clicando nela, tem os nossos números oficiais. Se porventura você não achar, um pouquinho mais embaixo, tem as bolinhas que são os destaques. Ali nos destaques também vai ter os nossos telefones. Se porventura você não achar nenhum em outro, manda um direct que eu te respondo com o contato. Então, compra a mínima, 250 reais. Você pode, gente, comprar em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Presta atenção! Pessoal, presta atenção! Nós estamos na Liquida Inverno. Peças a partir de R$ 9,99 em até três vezes sem juros no cartão. Até três vezes sem juros no cartão. Você ainda ganha desconto no Pix. Então, olha, gente, presta atenção. Pensa numa promoção e você ainda ganha desconto no Pix. Você ainda ganha três vezes sem juros no cartão. É para você, de fato, arrasar aí, meu povo. Por quê? Você vai comprar mais acessível, vai comprar mais barato. Você vai fazer uma promoção ganhando lucro. O que você vai fazer? Ai, Tata, o que eu faço para me diferenciar da galera aqui? Sabe o que você faz? Você vai fazer promoção também. É, faz promoção também que você vai... É, mas aí você vai fazer promoção sem perder nada. Porque se você compra comigo na promoção, você vende com sucesso e ainda ganha lucro. Tá certo? Então, é sucesso em cima de sucesso. Enviamos para todo o Brasil. Enviamos por correio, podendo CEPAC ou CEDEX. Enviamos por transportadora da sua indicação. Enviamos por ônibus de excursão que vem aqui para a região do Brás. Enviamos por motoboy para a galera de São Paulo. E se você estiver passando por aqui, você pode também passar e fazer a sua retirada. Tá certo? O que mais, Tata? O que mais? Então, de modo geral, é isso. Mega liquidação. Queima de estoque aqui da barraca do Ilinha. Tá certo? Alguém me perguntou de novo sobre a calça de lazinha. Pessoal, fiquem tranquilos. Calça de lazinha vai chegar mais. Tá? Vai chegar mais calça de lazinha que está para chegar já. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar o meu look. Que, aliás, também está na promoção. Né? É... Gente, presta atenção aqui, ó. Esse lookzinho que a Tata colocou. Vou mostrar para vocês agora. A gente vai dar uma geral, assim, dos looks da promoção. Tá bom? Ó, esse que eu estou usando, conjuntinho em veludo, tá? Esse aqui é bem quentinho, conjunto em veludo. Ó, ó o toque dele, tá? Tem aquele brilho do veludo. Ele também tem toca, ó. Com toca. Tá bem quentinho. Agora, esses dias de frio, é super confortável e gostoso, né? De usar essas peças assim, ó. Conjunto de veludo. Qual o valor dele, Cris? R$ 49,99. Mentira. Sério. Mentira! Pessoal, esse conjunto que eu estou mostrando para vocês, então, zíper aqui na frente, ó. Zíper na frente, ó. Opa. Bolso. Bolso. Tá vendo aqueles bolsos que eu burro? Na calça também tem bolso. Na calça tem esse cos, ó. Tá vendo? O conjunto, pessoal, conjunto, nós vamos ter ele no tamanho M e no tamanho G. Também teremos ele no G1. Mas vamos falar sobre tamanho M e tamanho G. Tem na cor preta e na cor marsala. Cor marsala é essa cor aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo? Cor marsala é aquele vermelho sherry, né? Esse aqui, o pretinho básico, por apenas R$ 49,00. Apenas R$ 49,99. Então, gente, é para você fazer muito sucesso. R$ 49,99 vai ser o valor desse conjunto em veludo para vocês. Sucesso, hein? Sucesso. Nós temos ele, então, tamanho M e G. Valor dele R$ 49,99. Eu estou usando tamanho G, tá? O pessoal está perguntando aí, tá? Tá, qual tamanho você está usando? Eu estou usando tamanho G. O tamanho G dele vai vestir até o 44. O M vai vestir R$ 38,40. O G vai vestir R$ 42,44. Tá, tá? Minhas clientes são mais fortinhas, são maiores. Então, te aconselho a comprar o G1, que também está na promoção. Temos igualzinho modelagem Curve, que vai atender, então, R$ 46,00 ao R$ 50,00. Qual o valor, Tris? R$ 5,999. Pessoal, na modelagem Curve, modelagem G1, R$ 59,99. R$ 59,99, então, na modelagem G1, tá? Tamanho, então, M e G, 40, quanto é? R$ 49,99. R$ 49,99. Tudo de bom, tá? Tudo de bom. Comprei esses dias, estava com desconto. Mas hoje está ainda mais barato. Sim, porque agora a gente entrou na liquida geral, tá, gente? Na liquida geral agora, tá? É... Tem calça alfaiataria? Tem. Tem o tanto... Gente, calça alfaiataria. Na promoção tem, Tatá? Na promoção tem? Tem também. Pessoal, calça alfaiataria na promoção aqui, ó. Calça Andressa. Calça Andressa vai entrar. Vai entrar não, já entrou. Já entrou calça Andressa na promo também, tá? Então, pessoal, os dois tamanhos. Vamos ter MGGG, MGGG calça alfaiataria. É aquela de cos alto. Lembrando vocês, calça cenoura de inspiração Zara. Tem a cintura um pouco mais afinada, tá? Ó, cintura alta. O cinto já acompanha, já vai cinto. Tem bolso. Tem o zíper aqui na frente. Tem bolso na parte de trás, tá? Calça... Gente, essa daqui deve ter pelo menos cinco cores disponíveis, tá? A valor dessa. Essa daí, qual que é? Essa é a Andressa. Trinta e nove, nove e nove. Trinta e nove... Os dois? Dois tamanhos. Trinta e nove e noventa e nove, pessoal. Trinta e nove e noventa e nove. Calça em alfaiataria. Ó, calça em alfaiataria. Pega aí, gente, ó. MGGG e G1 também. Calça Andressa em alfaiataria. Calça Andressa em alfaiataria. Tá? Então, todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Trinta e nove e noventa e nove. É pra aproveitar essa queima de estoque. Temos várias cores. Tem preto. Ai, a gente só tem... Tá fazendo a proporção porque só tem cor ruim. Né? Não tem a povo que fala isso? Ah, deve tá fazendo preço bom porque só tem cor ruim. Já viu preto ser ruim? Já viu cinza ser ruim? Já viu terracota ser cor ruim? Verde? Não, gente. Só cor boa. Só cor boa, hein? Então, bora arrasar aí, ó. Pra você também poder fazer uma liquida que vale a pena aí na sua loja, tá? Exatamente. Presta atenção. Você vai comprar na barraca do Ilinha. Você vai fazer promoção na sua loja. Ó, vai arrasar e vai ganhar lucro normal. Sucesso, hein? Sucesso. Você ganha e eu não, né? Mas tudo bem. Preciso saber sobre o conjunto de veludo. O G veste qual tamanho? Nunca comprei de vocês. Talita, eu estou usando o número G. O G vai vestir até o 44, ó. Tá vendo? Até o 44 é o que vai vestir o tamanho G. Então, M vai vestir 38, 40. O G, 42, 44. Tá, tá? Mas minhas clientes são mais gordinhas. Aí você pega o G1. G1 vai atender do 46 ao 50, tá bom? Esse conjunto, então... 49,99? 49,99. 49,99 é sucesso de venda. Pessoal, lembrar uma coisa importante pra vocês. Tá, tá? Até que dia que vai ser essa promoção? O Ilinha me falou aqui, até dar a doida no Ilinha, de que vai ser até acabar o estoque. Acabou o estoque, aí encerra, né? Só que tem uma coisa, tem uma coisa importantíssima, que eu não preciso contar pra vocês. Presta atenção. Presta atenção. Olha essa calça aqui, ó. Ó, tá vendo essa calça aqui? Tá vendo essa calça aqui? Ah, tá, tá. Uma legazinha básica. Legazinha básica, toda trabalhada no feupudo. Ó, toda feupudinha. Quente pra danar. Eu queria mais uma. Porque eu peguei uma só. Já me arrependi. Eu devia ter pegado duas. Por quê? O meu tamanho acabou. Só tem tamanho M agora e pra mim tinha que ser G. Só tem tamanho M. Gente, apenas R$19,00. R$19,99, tá? E assim, ó. Essa aqui, quantas tem aí? Tem pouquíssima já. Hoje de manhã, a hora que falou assim, ó. Tá liberado. Queima de estoque. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas que o pessoal do grupo VIP, 7h30 da manhã, eu tava recebendo o recado que ia ter promo... É... É... Você avisou seu grupo VIP em que horas, Cris? Ah, não era nem 7h30. A Cris chegou mais cedo, só pra focar. É... É... Querido... Que horas você avisou o povo do grupo VIP que ia ter... 7h30. Você chegou mais cedo também? Só eu que chego atrasada aqui hoje, pelo jeito, hein? Meu Deus do céu. Pois é, essas vendedoras são todas ansiosas. Ansiosíssimas para vender pra você, tá? 7h, 7h e pouco da manhã, tava todo mundo fofocando no grupo VIP de que hoje tinha o quê? Queima de estoque. Então, gente, as pessoas antenadas já correram e tem peças que já esgotou. Já? É... Tem? Eu também. Não sabia não? Tem peça que já esgotou. Tem. Essas lags aqui, 19... Tinha três modelos de lag, 19,99. Verdade. Só tem essa agora. Então, tem que aproveitar. Já peguei... É... Já... Eu já paguei pelo pedido e possível... É possível acrescentar, Tatá? Faz mais uma... Faz mais um pedidinho aí, amiga. Faz mais um pedidinho aí. Gente, no site é complicado a gente ficar conseguindo acrescentar. Até mesmo com os vendedores. Pelo fato de que, como tá essa pegada de promoção, hoje o dia está uma loucura. Então, assim, não é que a gente não queira atender. É que... É que... É porque... Não, trocar é impossível. Trocar não dá pra ficar trocando peças. Tem cliente que fala assim, ai, não queria essa não, confundi, eu queria uma outra. Gente, a gente não consegue fazer esse tipo de atendimento, tá? Por quê? Não é falta de vontade. Primeiro porque o sistema, o sistema ele é... Ele é... Não dá. Eu já deixo ele de um jeito. Por que que não dá, Tatá? Porque se eu permitir que o sistema possa ser manipulado, eu automaticamente, eu deixo o sistema frágil. E ele pode ser o quê? Ele pode ser violado. Aí pode ser violar um produto, pode violar a compra de você. Então, perde-se segurança. Então, o sistema ele trava. Concluiu, finalizou, ele trava. Então, tendo uma única forma, que é você cancelar o pedido e fazer outro pedido. Tá bom? Então, assim, não é que os vendedores não conseguem fazer porque eu não deixo o sistema permitir fazer isso. Tá bom? Não deixo. Porque depois perde-se segurança. E aí, gente, é ruim pra vocês que são clientes. Pra vocês é ruim e pra mim. Porque a partir do momento que eu permito violação, pode violar um pedido que não era pra ser violado. Pode faltar um produto que não era pra ser faltado. Pode correr uma série de problemas e aí a gente perde segurança. Tá bom? Eu nunca comprei. Quero comprar. É a Luciana Brachi. Lu, dá uma oportunidade pra gente. Aproveita essa mega promoção e vamos garantir. A promoção vai estar no site também? Grazi, já está no site também. A promoção vai estar tanto no site quanto no WhatsApp. Tá bom? Só que... É... Oi, estou entrando no catálogo, mas a Ali fala que não tem mais G1 desse conjunto. É... Olha pra mim aqui, amor. As meninas vão conferir, tá, amiga? Porque até agora, antes de entrar na live, tinha. Até a hora de entrar na live, tinha. Deixa eu confirmar que isso de repente já foi. Tem sim. Tem azul, tem marçal, tem preto. Amiga, procurem... Vai na lupinha. Vai na lupinha. Escreve conjunto veludo. Pra ver se vai aparecer pra você, tá bom? Porque ainda tem em estoque. Se tiver alguma dúvida, chama o vendedor e ele te ajuda. Tá bom? Preciso entrar no grupo. Peguei meu carrinho e não vi a promoção. Olha lá. Tem que entrar no grupo, hein, gente? Entra no grupo VIP. Pra entrar no grupo VIP, pessoal, é só entrar em contato com as meninas de WhatsApp e falar que quero entrar no grupo VIP. Tá bom? Gente, o que mais que nós vamos ter em promoção? Esse aqui ainda tem? Esse aqui ainda tá... Gente, esse daqui... Presta atenção nesse conjunto. Tem pouquíssimas peças. A hora que eu olhei, só tinha mais 10 peças. Só tinha mais 10 peças desse daqui. Tava já esgotando, gente. Mas olha isso aqui. Tem, né? Tem. Tem. Então corre lá, gente. Olha esse aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês terem ideia. Ó. Calça pantalona. Ó. Calça pantalona. Tá? Tem esse detalhe de bolsinho. Ele é no tecido de cajar. Tá? Ó. Jacar. Eu falei errado. Jacar. Ele vai ter esse recorte no busto. Ó. Esse recorte. Ele tem bojo. Tá? Então vem o cropped e a calça. Valor dele, Cris? Valor dele. Valor deles. R$ 49,00. R$ 49,00 é o valor desse conjunto, meninas. Só vai ter tamanho M. Vai vestir do 40 ao 44, tá? 40, 42 aí. Tamanho M desse conjunto. Tamanho M. Quanto que é mesmo? R$ 49,99. Vai ser o valor do conjunto. Conjunto de Jacar. Tá? Que mais, tatá? Que mais, tatá? Ó. Conjunto três peças. Conjunto três peças. Modelagem G1. Tá? Modelagem G1. Ó. Vem o cardigan. Vem o cardigan. Esse daqui, gente. Esse aqui vai vestir as meninas do 46 ao 50. Ó. Vem o cardigan. Aí vem a regata. Tá? E vem também a calça pantalona. A calça pantalona. No tecido de lazinha. No tecido de lazinha. Certo? Esse conjunto... Gente, lembrando que esse conjunto é modelagem Curve. Já mostra o blazer. Pera aí. Modelagem Curve. Qual que é o valor dele, Cris? R$ 59,99. R$ 59,00. R$ 59,00 na promoção. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tão me pedindo aqui, ó. Tão pedindo pra ver corinho. Tão pedindo pra ver blazer em linho. Blazer em linho. Ó. Blazer em linho. Tecido linho. Ele vai ter essa pala arredondada. Pala arredondada. Ó. Tá vendo? Tecido dele. Linho. Tá? O linho tradicional. Lembrando vocês que esse linho não é puro. Não é linho puro. Tá? Não é linho puro. Esse daqui é aquele linho com poliéster. Tá? É um linho mais simples. Vai ter essas lapelinhas aqui. Tá? E o botão pra você também poder fechar. Qual o valor que tá saindo o blazer, Cris? R$ 34,99. Quanto? R$ 34,99. R$ 34,00. R$ 34,00 pra vocês vai ser o blazer em linho. R$ 34,00. R$ 34,99? Isso. R$ 34,99 vai ser o valor do blazer no linho. Tá? Sucesso, hein? Sucesso. Que mais? Que mais? Vamos lá. Quem ainda vai vender xadrez? Xadrez, 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 xadrez. Ah, Catá, já passou a festa junina. Mas acontece que aí nós temos a festa julina, nós temos a festa agostina e a gente tem a festa de peão de boiadeiro. São épocas em que nós trabalhamos muito com o quê? Com o xadrez. E eu esqueci da centembrina, né? Centembrina? Também tem festa centembrina, tá? Centembrina, é claro. Rá, rá, rá. Já mostra o corina, amiga. Aguenta o coração que eu já vou. Pera aí, ó. Então, gente, ó. Camisa xadrez. Quanto tá a camisa xadrez, Cris? R$ 24,99. Gente, R$ 24,00. R$ 24,00. Camisa xadrez. Tamanho M e tamanho G. Tatá, e essas aí no tamanho G1, quanto vai sair? R$ 32,99. G1, pessoal, R$ 32,99. Essa aqui, R$ 24,99. R$ 24,99. Hein? Sucesso, hein, meu povo? Agora a amiga vai pedir um courino. Courino, 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 courino. Gente, olha, eu nem lembro o que tem no courino, mas eu peguei aqui um exemplar, tá? Um exemplar aqui pra vocês, ó. Jaqueta. Jaqueta Alzira. Jaqueta Alzira é uma jaqueta de corte reto. Tem esse botãozinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Botãozinho aqui em cima. O zíper também funcional. Ele vai fechar bonitinho. Tem esses recortes, tá? Qual o valor da jaqueta Alzira? A Alzira, R$ 34,99. Pessoal, jaqueta no courino. Lembrando vocês que o nosso courino é um courino de qualidade. Olha isso aqui, tá? Valor dela, R$ 34,34. R$ 34,99. Tatá, qual mais? Tem esse modelo aqui também, gente. Olha esse modelo aqui, ó. Presta atenção. Modelo Charlotte. Modelo Charlotte, esse detalhe, ó. Detalhe na peça, zíper, bolsos, fake, bolso fake. Todo trabalhado, hein, gente? Presta atenção. Toda trabalhada. Qual que é o valor, Cris? R$ 34,99. R$ 34,99. R$ 34,99. Aí essa amiga tá perguntando assim se tem tamanho. Essa daqui nós vamos ter ela no M e no tamanho G. M e G. M e G. Essa daqui nós temos M, G e GG. M, G e GG, tá? Tá? Então tem tamanho, cor. Cor preta, que é o básico que você vende, tá? Cor pra se vender. Cor básico que vende. Pretinho básico que você vai vender, tá? O que mais? Gente, aquelas blusinhas, né? É, blusinha, cadê? Aqui. Aqui, 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 aqui. Que é a blusinha. Blusinha no courino, tá? Blusinha no courino. Presta atenção, ó. Ela vai ter esse detalhezinho aqui. Tem essa parte na frente fazendo esse detalhe aqui também. Recorte na frente. Manguinha basic. Atrás vem esse detalhe pra você também poder fazer a amarração aqui atrás. É blusinha Amanda no courino. Qual o valor, Cris? R$ 18,99. Gente, R$ 18,99. R$ 18,99. Essa daqui, gente, nós vamos ter o tamanho MG. MG e GG. E nós também temos ela no G1, tá? Também no G1. Sabe o valor dela no G1, Cris? G1 tá... Pera aí que eu já falo pra vocês do G1. R$ 23,99. R$ 23,99. Linda essa jaqueta. Comprei ela. Selma aqui comentando. Ela veste muito bem. Uma pecinha básica que vende muito, tá? Pera aí, vamos lá. Endereço da loja física. Yara. Yara, seguinte, amiga. Nós não temos loja tradicional, tá? Nós não temos loja tradicional. Você pode comprar pelo nosso site, pelo WhatsApp. Ou então, se você quer comprar presencial, entre em contato via WhatsApp. A gente marca de você vir aqui no nosso showroom de fábrica. Aí você vem dentro da nossa fábrica pra poder comprar presencial. Lembrando vocês que compra presencial, compra mínimo é de R$ 500, tá bom? Como que eu faço pra comprar? S Regines. Amiga, aqui embaixo tá marcado pra vocês o nosso site. www.barracaduilinha.com.br Ou então pode chamar no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp não tem o número aqui. Mas a hora que você entra lá no Instagram, tem lá o linketri. Tem os destaques que tem os números de telefones, tá bom? Gente, o que mais? Tem mais uma saia no courinho. E essa daqui, eu vou te falar a real. Me deu dor no coração, viu? A hora que eu fui colocar preso de novo nessa saia aqui, eu falei... Ai, meu coração. Ai, meu coração. Por quê? Por quê? Porque a saia, ela é fantástica. Ela é maravilhosa. Mas eu não vou fazer mais esse ano, hein? Não, é, gente. É a última leva dessa saia. É a saia que bomba de estourar, de vender. Ó. Cos, ela tem esse prissado. Ela vai ser aqui transpassada e vai descer essa fenda, tá? Sendo com acreditar no valor dessa saia. Não acredito no valor dessa saia. R$29,99. Gente, é impossível de acreditar. A saia custa apenas R$29,99. R$29,99 o valor da saia em courinho. Pensa se dá pra você estourar? É pra estourar de vender. É pra estourar de vender, meu povo. É pra vender muito. Tá, tá. O que mais você vai ter na promoção? O que mais tem na promoção? Quero promoção. Projeção, promoção. Blusa. Blusa de moletom. Blusa em moletom. Moletom. Tem uma estampinha bem bacana aqui, tá? Essa saia tem no G1? Não. Mas nós temos outras saias no G1 também na promoção, amiga. Esse modelo eu não tenho, mas eu tenho outros. Aliás, também preços maravilhosos. Aguenta coração. Ó, blusa na promoção, meu povo. Gente do céu. Gente do céu. É moletom daqueles bons, ó. É fio pudinho, é quentinho. Quem é que tá com frio? De São Paulo, essa semana tá frio. São Paulo tá frio. Você não se preparou? Não tem nada? Já vendi tudo que eu tinha? Então compra aqui, ó. Porque aqui é muito barato. Na promoção de queima de estoque, é show. Qual que é o valor desse aqui, Gris? Esse daí tá R$28,99. R$28,00. R$28,00. Blusa em moletom. É R$28,00. E o tamanho G1 vai vestido R$46,00 ao R$50,00, tá? Do R$46,00 ao R$50,00. O G1 tá quanto, Gris? O G1 tá R$34,99. R$34,99? É. Então bora aproveitar. Essa aqui, gente, tá esgotando, viu? Logo, logo, ela acaba. Logo, logo, ela acaba. O R$46,00 tá me deixando doido aqui, gente. Tão me deixando doido aqui, hein? É tanta promoção. Imagina vocês, imaginem vocês que nós temos mais de 90 itens na promoção. Gente, eu teria que ficar o dia inteiro fazendo live pra mostrar todos os itens pra vocês. Mais de 90 itens na promoção. Tatá, vai ter um vestido longo no Plus? Nova estação? Não, Janine, teremos. Aliás, hoje, porque hoje o meu dia já foi assim, ó. Ó, 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 ó. Doidona, gente. Doidona. Por quê? Porque eu já estou trabalhando na nova promoção. Ou na nova coleção. Então, nós estamos já fazendo produtos maravilhosos pra nova coleção. Hoje mesmo, hoje mesmo a gente ficou com uma introdução, viu? Hoje mesmo. A minha quer ver o quê? Ela quer ver uma saia na promoção. Saia na promoção, saia na promoção. Cadê essa aqui, ó? Essa aqui. Saia em pourido. Acabou? Olha aqui, ó, ó, ó. Tô mentindo não. Vem cá, daí. Vem cá, daí. Ó, 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 ó. Saindo. Última peça, vem buscar aqui no... Aqui, gente, tá vendendo tudo. É. Tá vendendo tudo. Presta atenção aqui, ó, ó. Essa saia no courino, tamanho G1. Tamanho G1, hein, gente? Olha aqui. No courino, tamanho G1. Tem essa pala. Essa barguinha é fake news. Atrás tem elástico. Tipo, é uma saia longa. Tem fenda na frente e tem bolso cargo. Bolso cargo, tá? Ó, linda, linda, linda. Essa saia, a gente tem ela em dois tamanhos. Nós temos ela no tamanho único e também temos ela no tamanho G1. Tamanho G1 tá quanto, Cris? 44,99. Tamanho G1. 4,499. Tamanho único. 39,99. 39,99. 39,99. Ó, vocês estão achando que é mentira? Olha o povo levando as peças embora aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Saindo aqui. O povo tá vindo aqui no show buscar as peças, gente. Por quê? Porque, graças a Deus, essa liquida está sendo sucesso. Está sendo sucesso, tá? Tatá, opção de compra sem mínimo de 250. Renata, nem pensar. Nem a pau juvenal. Por quê, gente? Agora, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês. Essa liquidação que nós estamos fazendo, nós estamos vendendo muitas peças abaixo do preço de custo. Então, tem muitas peças que eu gasto mais do que eu estou vendendo. Ai, Tatá, então por que você tá fazendo isso? Gente, por quê? Porque pra mim já está no final da coleção. Eu preciso pôr o que eu tenho no meu estoque pra fora. Eu preciso pôr o que eu tenho no estoque pra fora. Por quê? Porque, gente, daqui, desse meio do mês pra frente, eu preciso começar só coleção nova. Só coleção nova. Tá certo? Então, eu não guardo estoque. Eu não crio amor no estoque. O que deu, deu. O que deu lucro, deu. Agora, o que deu, vamos pôr pra fora. Então, assim, a partir do momento que eu vendo uma peça, uma unidade, eu vou ter, além de eu não ter lucro, ainda pode me gerar desgaste, prejuízo. É, os funcionários que tem que trabalhar pra embalar uma peça, então não dá, tá bom? Não. Porque aí, a deposição não é a preceção, as peças com desconto, né? É, exatamente, gente, ó. Seguinte, peças na promoção, a gente só troca por defeito, ok? Só por defeito. Ah, essa peça foi com defeito. Aí, você vai entrar em contato, a gente vai resolver, tá bom? Na coleção nova, vai ter vestido de corino? Tá, Miris? Não. Não, 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 não. Na coleção nova, nós teremos muito, muitas cores claras, tá? Pra quê, ó? Vocês querem spoiler, né? Vocês querem spoiler de verão. Spoiler de verão, meu povo. Spoiler de verão. Então, nós teremos cores claras. É, rosinha, azul, azulzinho que vai dominar o mundo. É, lilás, é, rosinha, lilás, azul, verdinho, menta. É, o cinza continua, o nude continua, tá? E aí, nós vamos trabalhar com tecidos leves, tá? Nós vamos continuar na alfaiataria, teremos linho, teremos duna, tá? Teremos estampado também, então, tem muita coisa ainda sendo feita, tá bom? Vai ter vestidos longos, Nath? Sim, teremos vestidos longos, teremos vestidos longos. É, ó, pra vocês terem uma ideia, hoje eu trabalhei, não só na parte da manhã, só na aprovação de desenvolvimento de peças, nós elaboramos seis produtos, tá? Seis produtos, só hoje, gente, todo dia eu faço um pouco de tudo isso. Então, tem muita coisa, tá bom? Tá, tá, boa tarde. Cheguei atrasada, mostra os lançamentos de hoje. Jeane, hoje a gente não está trabalhando com o lançamento, hoje nós estamos falando só de queima de estoque, tá bom? Só de queima de estoque. Macaquinhos teremos, macacão também. É, macaquinhos e macacão, muita coisa linda, linda, linda. Agora, gente, peraí, 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 eu preciso falar aqui pra vocês. Vamos falar de cropped, Cris? Vamos falar de cropped? Bora. Bora no cropped, então? Ó, bora nos cropped pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de preço, hein? Só pra dizer, já separei as minhas no carrinho com a Cris. Vou pagar agora, é, não vendem, é, mulherada, aqui ó, a Zera falou uma coisa importante. Falou uma coisa importante. Pessoal, peças no carrinho, não garantem peças. Por isso que a Zera já se preocupou, já se preocupou. Porque, ah, coloquei no meu carrinho, estou de boa na Lagoa? Na, na, ni, na, não. Só é realmente reservada pra vocês a hora que é finalizado o pagamento. Então, corre, amigos, corre, corre. Gente, cropped, 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 gente, ó, cropped tecidinho duna, manga longa, tá, ó. Tecido duna, manga longa. Ele vai ter esse translaçado aqui, tem bojo. Atrás, nós teremos elastex, 14,99? 14,99. 14,99, a peça pra vocês. E esse aqui, ó, esse aqui também é tecido duna, tecido duna. Esse aqui, gente, no animal print, tecido duna não, estou falando errado, isso aqui é suplex. Esse aqui é suplex, ó. Suplex tem elastano, tá, ó, tá vendo a parte de trás dele. A parte da frente tem o decote e essa parte translaçada também tem bojo. Manga longa, tá, manga longa. Esse aqui dá quanto, Cris? 19,99. 19,99. Travou, né? Travou. Tá tudo bem? Travou? Ó, ó, ó. Outro pra vocês aqui. Luz, tá aqui fácil? Fala. Ajuda eu aqui, ó. Eu não sei os valores desses croppeds. Tá, aguenta aí, gente. Aguenta que nós estamos olhando aqui os valores pra vocês. Alô? 16,99? 16,99, gente. Olha o cropped pra vocês. Ele vai ter aqui, ó, busto arredondado. Ele tem bojo, tecido dele burbo, hein? Manguinha, apenas 16,99. Apenas 16,99. Uh! Sucesso, hein? Agora tem esse outro aqui, ó, que é no La Manca. Tem uma manga e a outra é uma alcinha. Também no burbo. Esse é do 16,99. 16,99, gente. 16,99 é o valor do cropped pra vocês. Meu... Gente, é muito produto. Muito produto. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, tá? Ó, vestido. Vestido pra vocês, ó. Também tecidinho burbo. Esse aqui também tem poucas peças, hein, gente? Corre aproveitar. Alguém perguntou assim qual que é? Ah, esse é 3199. Gente, valor, ó, na promoção, 3199. 3199. Alguém perguntou aqui qual o nome do site. Bianca, tá escrito aqui embaixo. É o www.barracadowilinha.com.br Barracadowilinha.com.br Pessoal, é isso aí. É como eu comentei no começo da live. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês tudo que a gente tem disponível na promoção de hoje. Porque nós temos mais de 90 itens em promoção. Mas, é... Convido vocês a entrar no nosso site www.barracadowilinha.com.br Ou então chamar um dos nossos, é... Vendedores de WhatsApp, tá? E tirar, ver o catálogo pra vocês também conseguirem Tá verificando todos os itens que estão na promoção. Tá bom? Nós somos... Bianca, nós somos de São Paulo. Somos do bairro do Belezinho. Estamos aqui bem próximo do Brás, tá bom? Nós não temos loja física tradicional, tá? A gente vende pelo site ou pelo WhatsApp. Pra quem quer comprar presencial, pode vir, é... Marcar um horário, vir na nossa fábrica pra poder comprar. Tá bom? Então, você pode comprar pelo nosso site, pelo WhatsApp. Ou então, marcar um horário e vir comprar presencial. No presencial, pessoal, lembrando vocês que... No presencial, a compra mínima é de 500 reais. No site, no WhatsApp, 250. Tatá, é... Espera, não tira as minhas peças... Tatá, espera, não tira as minhas peças do carrinho, não. Cacá, tô fechando o meu pedido. Gente, não é eu que tiro, hein? Não é eu que tiro. É que a correria, a demanda é uma loucura. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Vou deixar a live salva, tá? Vou deixar a live salva. Vocês podem mandar perguntas depois lá. Porque eu vou ter o maior prazer em responder. Mais uma pergunta que subiu aqui. Tem como pagar no cartão e no Pix? Joyce, compras no cartão, a gente parcela em até 3 vezes sem juros. Ou no Pix, você ganha 5% de desconto. Ah, Tatá, mas mesmo quando tá na promoção, por que vocês estão tendo promoção de queima de inverno? Mesmo na promoção. Então, além do valor de promoção, ainda tem mais 5% de desconto no Pix. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima aí final de semana pra vocês. 550 no mínimo, gente, ó. No site, vamos lá. No site ou no WhatsApp, a compra mínima é 250. 250, 250. Aqui, no presencial, a compra mínima é de 500 reais. 500 reais. Tá bom? Já fiz meu pedido, é isso aí. Pessoal, vai... Gente, então eu vou finalizar. Surgiu ainda mais alguma dúvida? Posso finalizar? Posso finalizar? Então, tá bom. Se também surgir mais alguma dúvida ou alguma que eu não consegui responder, porque às vezes eu não consigo ver todas, deixem escrito lá a dúvida no comentário e aí eu vou ter um prazer em tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Vão olhar o catálogo. Vão olhar o site. Porque é mais de 90 itens. Tem itens de R$ 9,99. R$ 9,99. É muito barato. Beijo. Fui. Fui.